Fala galera, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje galera eu estou trazendo mais um vídeo de curiosidade sobre animais E o tema do vídeo de hoje são os 4 maiores crocodilos já registrados Então bora para o vídeo O quarto lugar é o Cassius, um crocodilo de água salgada que vive no zoológico de Queensland na Austrália Ele tem o tamanho de 5 metros e 48 centímetros E estima-se que ele tem quase 112 anos de idade E atualmente galera, ele é o maior crocodilo em cativeiro Vamos para o próximo crocodilo Em terceiro lugar temos o Brutus, que também é um crocodilo de água salgada que vive no Rio Adelaide lá na Austrália O comprimento dele é de 5 metros e meio E ele não tem uma das patas dianteiras, que provavelmente perdeu na luta contra um tubarão Já que eles dividem território com esses animais E ele também ficou ainda mais famoso com a fotografia dele matando um tubarão Então vamos para o próximo crocodilo Em segundo lugar temos o crocodilo Gustave, que é um crocodilo do Nilo que foi encontrado no rio Ruzizi, na costa norte do lago Tanganyika Ninguém nunca conseguiu capturar ele, então não sabe o tamanho exato dele, mas estima-se que ele tem 6 metros Vamos para o próximo crocodilo Em primeiro lugar temos o crocodilo Lolong, que é um crocodilo de água salgada que foi encontrado nas Filipinas Ele foi o maior crocodilo já registrado, e ele entrou para o Guinness Book Ele morreu em 2013, em fevereiro de 2013, e o tamanho dele foi de 6 metros e meio Então galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado dos 4 maiores crocodilos do mundo Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e até o próximo vídeo Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e até o próximo vídeo